Olá, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Edomar Cunha, terapeuta naturista, iridologista há 33 anos, professor de iridologia há 28 anos e também sou nutricionista. Trabalho com iridologia clínica, iridologia comportamental, sou gaúcho, mas resido atualmente no estado de São Paulo, na cidade de Sorocaba, onde nós temos aqui o nosso instituto, onde atendemos avaliações, clínicas presenciais e avaliações online, mas também trabalhamos com cursos de iridologia presencial e online. No momento, nós não temos nenhuma turma online em andamento, mas eu quero te apresentar uma proposta, uma proposta muito interessante para a sua vida. Olha só, quero te apresentar uma proposta de 10 dias para mudar sua vida, para mudar sua vida profissional, sua vida familiar, sua saúde física pessoal, da sua família, sua saúde emocional, sua saúde financeira. que tal pense um pouquinho nessa proposta que eu vou te fazer você está plenamente satisfeito com sua carreira profissional com o que você está fazendo profissionalmente na sua vida você se sente vocacionado para uma atividade que te dê a satisfação de estar servindo ao seu próximo abençoando outras famílias você que já trabalha com saúde médico, nutricionista fisioterapeuta enfermeiro biomédico mesmo com as terapias naturais massoterapeuta e outras terapias afins você gostaria de ter acesso a uma ferramenta que poderá alavancar o seu consultório seu consultório nunca mais será o mesmo se você souber usar esta ferramenta eu quero te apresentar então a iridologia de repente você já sabe assim por alto já ouviu falar e outros talvez tenham algum preconceito com a iridologia iridologia gente o que é iridologia é uma ciência como assim é iridologia já está perambulando pelos meandros das grandes universidades do mundo nós temos inclusive aqui no Brasil muitos trabalhos de conclusão de curso dentro das faculdades de saúde em cima da iridologia nós temos dissertações de mestrado nós temos tese de doutorado por exemplo dentro da nossa USP uma das maiores do mundo seguramente talvez a maior do Brasil tese de doutorado em cima da iridologia corroborando a iridologia e agora a mesma pessoa que fez doutorado em iridologia já está com andamento da tese pós doutorado em cima da iridologia o que que a iridologia te permite avaliar como está funcionando o seu corpo primeiro lugar ela vai chegar e vai te dizer através das alterações de fibras de cores de pigmentos nós temos uma ideia de como está funcionando o seu corpo se ele está em equilíbrio em desequilíbrio onde está o desequilíbrio o grau do desequilíbrio os teus pontos frágeis os teus órgãos de choque o que que está a caminho no seu corpo de repente você já está com uma situação em andamento inconsciente sem sintomas nenhum e o olho a íris chega antes então quais as vantagens de você usar a iridologia imagina alguém chega no teu consultório chega no teu espaço é o que eu ensino as pessoas é o que eu pratico a primeira exigência não me diga nada deixe o olho falar com você eu vou examinar a tua íris com uma lupa eu vou fotografar os teus olhos vou colocar na tela do computador e eu vou te dizer como está funcionando o teu corpo onde há desequilíbrio funcional e depois você vai contar o teu histórico os teus sintomas imagina você quanto trabalho vai poupar quanto gasto você vai evitar para o teu paciente gastos com exames laboratoriais gastos com correr aqui e ali em um ou outro especialista às vezes mais do que um a iridologia se torna uma ferramenta simples não invasiva econômica de você abençoar o teu paciente e de você alavancar o teu consultório atrair pessoas para o teu trabalho e ela vai te guiar qual a melhor terapêutica a ser aplicada e estas terapias também nós ensinamos no curso de iridologia é um curso de iridologia com ênfase na naturopatia nenhum curso no Brasil consegue casar tão bem a iridologia e a naturopatia junto como o nosso curso como eu disse na introdução trabalho há 28 anos como professor a maioria dos professores de iridologia hoje existente no Brasil dos modernos foram meus alunos se você olhar o currículo deles se você pedir para olhar o currículo lá está cursaram com o professor Edomar Projeto Plátano né cursaram com o professor Edomar no antigo Inap Inap né que não é o mesmo de hoje o antigo Inap fui professor lá por muitos anos o único professor tá então olha só que maravilha você chegar no olho isso aqui é o olho de uma criança imagina a mãe me trouxe a criança não me diga nada né cinco aninhos fotografei o olho olha que fotografia linda na hora eu vi uma química do corpo hiperácida a área pulmonar afetada o o o seios da fáscia mucosidade o sistema imunológico comprometido e foi por isso que a mãe levou a criança lá asma rinite sinusite inclusive eu mencionei para a mãe é uma situação aqui relacionada com a perna esquerda e com o rim esquerdo o direito também mostra mas o esquerdo mais bom a mãe fez o tratamento por três meses e a dor na perna se foi embora que a criança tinha dor na perna e a questão renal a mãe disse olha não tem nada aí eu perguntei mas não tem histórico de ninguém na família pelo lado materno a genética dessa criança é predominantemente materna os avós os tios fui fui investigar alguém que já tivesse ido para a hemodiálise a mãe se acordou já tem histórico de alguém com insuficiência venal então eu disse vamos focar na prevenção de problemas venais com essa criança e a parte de respiratória mucosidade aí a gente vai nortear o estilo de vida para corrigir essa situação isso aqui o olho de uma senhora tá veio para avaliação também na forma presencial rapidamente olhei o olho via hipoatividade gastrointestinal o intestino é bem sobrecarregado com muita projeção para a área da cabeça no centro da energia da vitalidade também situações relacionadas da mucosidade mas o que me chamou muito atenção o sistema imunológico muito comprometido e quando eu falei isso para ela expliquei o sistema linfático sujeito a nódulos a crescimento de gânglios né e aí falei para ela desse ponto aqui ó aqui é o ponto da mama esquerda ela olhou para mim diferente ela já há uns 3 anos atrás tirou um câncer vaso celular na mama esquerda que incrível como o olho não mente como o olho revela as coisas com muita facilidade ela ficou encantada porque eu disse para ela que ela tinha dificuldade por exemplo de jogar para fora inclusive de suar de transpirar ela só consegue suar um pouquinho da cabeça daqui para cima ela olhou e disse é mesmo mesmo eu fazendo exercício na axila tem dificuldade de suar um pouquinho na testa na fronte que facilidade né aqui por exemplo uma aluna que veio para o curso uma nutricionista tá trabalhando como nutre uma íris complicadinha uma saúde complicada aqui ela tem situações emocionais travadas guardadas as sete chaves e isso aqui provocava nela uma situação terrível é espondilite anquilosante uma doença autoimune terrível da coluna e não só da coluna dos membros ela quase não caminhava em crise na sala de aula começou a cura dela aqui durante o curso na forma presencial e hoje tá atuando trabalhando sem o problema da espondilite anquilosante essa paciente aqui me procurou não me diga nada fui para o olho dela mostrei o quadro de rigidez uma senhora de 70 anos mas muito forte muito ativa mas uma rigidez muito grande e quando eu falei da rigidez mental dela né traduzindo-se por rigidez dos membros rigidez do dorso da coluna das pernas era esta a busca dela dores 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 e um quadro de insônia terrível tá praticamente tá em tratamento comigo ainda livre das dores livre da insônia sorrindo hoje ela é uma pessoa que a gente conseguiu afrouxar o parafuso dela era um parafuso muito apertado muito rígido sabe então olha só imagina veja um quadro desse aqui a pessoa chega não me diz nada eu olho no olho vejo essa região central mais clara que o resto da íris digo que ela tem uma hiperatividade tecidual tecidual nessa região que compreende o estômago acidez estomacal e aí eu vejo esse sinal aqui ó e comento com ela de refluxo uma hérnia de hiato incrível a pessoa teve que se submeter a um exame invasivo a endoscopia e em 15 segundos eu vejo esta disfunção de refluxo tá olha só às vezes varia de olho pra olho é sutil aquela tinha hiperacidez essa aqui não tinha hiperacidez não tinha acidez no estômago mas ela tinha o sinal do refluxo mesmo você não tendo hiperacidez de repente tu faz aquela pH-metria e o exame acusa normal tu não tem excesso de ácido mas se tu tiver a válvula plácida vai provocar refluxo vai provocar azia e você vai tomar remédio para baixar a acidez e a tua acidez é normal essa senhora aqui ó eu coloquei só a íris esquerda dela ela uma senhora obesa ela é o contrário ela tem hipocloridria falta de ácido clorídrico mas quando eu falei desse sinal da válvula cárdia do refluxo e aqui aqui o burro troca as orelhas possível lesão no esôfago esôfago de barreto um passo do câncer de esôfago e ela tinha digestão lenta empachamento e gases estufada e o refluxo dela era tão grande que ela tinha que dormir sentada pois ela era obesa se ela deitasse recurgitava tudo mas tomando os prazóis da vida omeprazol pantoprazol e outros lá para tirar a acidez e o caso dela é o contrário ela tem falta de acidez então a iridologia ela vai na causa do problema eu citei dois três quadros clínico aqui eu poderia citar muitos exemplos mas para não tornar o vídeo muito longo olha que interessante esse quadro aqui né esse aqui eu vou colocar a lupa porque olha só uma hipocloridria crônica uma hipoatividade intestinal e aqui existe um sinal de prolapso de colo de colo o intestino grosso na parte superior caído em estado de prolapso com muito reflexo no emocional dela na energia na vitalidade um quadro depressivo com reflexo nos ouvidos zumbido só que essa pessoa eu a examinei há mais de 20 anos atrás quando não tínhamos a fotografia digital recentemente a filha me achou nas redes sociais pegou o contato mandou uma mensagem no whatsapp edomara aqui a fulana minha mãe tratou com você há tantos anos atrás e eu lembro que você insistia com ela que ela tinha o intestino caído naquela época o intestino dela caía e apertava todos os órgãos do baixo vento então eu estou te mandando junto diz ela o exame de imagem com contraste do intestino dela está aqui hospital São Vicente de Paulo passo fundo Rio Grande do Sul olha o que que aconteceu com o intestino dela totalmente caído mais do lado esquerdo como mostra na ilha esquerda tudo isso nós ensinamos a você detectar observar e tratar dentro da iridologia e naturopatia então eu quero te apresentar um curso de iridologia presencial de dez dias uma imersão dez dias para os seus olhos mudar a sua vida nesse curso a gente começa desde o Beabá dados históricos da iridologia a conceituação a fundamentação começamos a identificar os sinais encontrados na iris a interpretar os sinais na escola americana na escola alemã a localização de cada órgão e sistema na topografia da iris o mapa você sai do curso com o mapa na cabeça novas descobertas da iridologia moderna os principais desequilíbrios de cada sistema vamos pegar o sistema digestório estômago fígado vesícula pâncreas intestino delgado intestino grosso sistema nervoso sistema glandular cada órgão do sistema glandular cada glândula sistema respiratório esquelético todos os sistemas vamos identificar e tratar tá é integração da iridologia clássica com a iridologia moderna a terapêutica naturista à luz da iridologia iridologia comportamental você vai aprender a conhecer os perfis emocionais de cada pessoa o padrão de personalidade os traumas emocionais e os problemas clínicos correlacionados a cada padrão de comportamento e uma coisa interessante nós vamos simular muitas iris vocês vão fazer muitas avaliações dentro da sala de aula e agora a parte mais importante nós vamos fotografar o olho de cada aluno dentro da sala e o seu olho será avaliado por um colega sem você saber que é o teu olho sem o colega saber que é o teu olho e a palavra final da avaliação e da terapêutica será minha então gente dez dias de imersão total cento e oitenta horas aulas o nosso curso tem a chancela da FENAT a Federação Nacional dos Terapeutas que é a entidade reguladora dos terapeutas reconhecida por nosso instituto aqui no Brasil das oito às dezoito e trinta com horários para coffee breaks e almoço tá então você não pode perder eu estou te convidando estou te desafiando para esta oportunidade aqui nesse slide tem o WhatsApp da pessoa que organiza o curso aqui em Sorocaba pode anotar aí Adriana Marisol 015 é o DDD 98190 90 aliás minto tem muitos números na cabeça 015 9 813 30 1747 015 981 30 1747 deixe a iridologia deixe a iridologia mudar a sua vida dê um voto de confiança para esta ciência se você se permitir emergir nesse curso 10 dias tua vida nunca mais será a mesma além de mudar a tua profissão ou de enriquecer a tua profissão de alavancar o teu consultório as tuas consultas isso vai mexer muito com tua vida pessoal familiar emocional tua cabeça e eu quero ter o prazer de te encontrar dentro da sala de aula entre em contato conosco 015 981 30 17 47 um abraço